Eu queria convidar aqui o meu grande amigo, meu grande colega, Marcos Oliveira, Head de Parcerias na região. Boa tarde. Nossa, até vou caprichar na minha autodescrição aqui depois desse telão. Então, muito boa tarde. Eu fico muito feliz de estar aqui vendo essa casa cheia. Eu sou basicamente, estou na equipe de WhatsApp desde o começo, então me dá bastante orgulho. Mais do que uma alegria profissional, me dá uma alegria pessoal também ver um evento desse tamanho. Casa cheia, muitos rostos conhecidos de parceiros aqui. Então, fico muito feliz. Eu, então, como eu disse, sou o Marcos Oliveira. Eu cuido de parceiros para a América Latina. Eu sou um homem branco, de 1,83m. Eu estou vestindo uma camisa azul. Eu sou calvo. E essa descrição não fez bem para a minha autoestima. Então, eu vou começar. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da qual é a visão e a importância do ecossistema de parceiros para a meta. E depois a gente vai ouvir dos próprios parceiros e de nossos clientes um pouco de como é essa jornada. Então, eu queria pegar um pouco e começar pegando um gancho um pouco no que a gente ouviu do Guilherme hoje de manhã. Então, a era conversacional já está acontecendo agora. Não é mais uma tendência do futuro. Não é uma coisa que a gente está esperando. Ela já está acontecendo aqui. E quando a gente olha na evolução dos canais conversacionais, a era da mensageiria se diferencia por um fator primordial que a gente não depende de mudar nenhum comportamento do consumidor para que isso aconteça. Então, os clientes já estão acostumados a conversar com seus amigos e sua família através dos canais conversacionais. Por isso, essa é a grande vantagem das empresas aproveitarem essa era. Não há necessidade de se construir um novo comportamento. É aproveitar algo que já existe. Isso já está transformando o mercado. Quando a gente olha estudos do Gartner e da Accenture, 80% das organizações de atendimento a cliente dizem que até 2025 vão abandonar os seus aplicativos em troca de canais de mensageria. E a gente vê isso também na prática quando duas de cada três pessoas já realizaram alguma compra através do WhatsApp. E esse número tende a crescer uma vez que a gente tenha pagamentos na jornada, como a gente viu o Guilherme mostrando para a gente hoje de manhã. Mas isso também implica numa mudança da expectativa dos clientes. O que antes você mandava um e-mail para uma empresa pedindo alguma ajuda, você tem um SLA interno que você espera uma resposta de um e-mail em 24 horas. A tolerância de um cliente num canal digital é de cinco minutos. E isso tende a diminuir. Então, para que isso aconteça, é muito importante a gente pensar nisso como uma experiência. E o melhor jeito de se alavancar isso, de escalar essas conversas rapidamente, é através da família de aplicativos da Meta. Então, considerando os três aplicativos que vocês estão vendo aqui, mais de um bilhão de pessoas interagem com empresas toda semana. E especificamente no WhatsApp, 100 milhões de conversas entre empresas e consumidores por dia. E eu fico muito feliz de saber que o Brasil tem uma representatividade muito grande nesse volume de conversas globais. E se alguém ainda não está convencido de como isso está mudando o comportamento e mudando as relações entre as empresas e os clientes, eu queria trazer aqui um pouco mais de dados. 64% dos usuários de WhatsApp nos disseram que o WhatsApp favoreceu uma conexão pessoal entre eles e a empresa. Então, através de uma comunicação via WhatsApp, a gente tem uma transferência do caráter pessoal e individual para uma comunicação entre uma empresa e um cliente. 71%, esse dado é super importante, 71% afirma que o nível de confiança deles na empresa aumentou depois de uma conversa por WhatsApp. E 68% nos falaram que o WhatsApp é o canal mais fácil de se comunicar. Então, para que isso aconteça, a gente tem a figura dos nossos parceiros, como o Albert Van mencionou aqui, que são os grandes orquestradores dessas conversas, dessas jornadas. Eles que são os responsáveis por arquitetar tudo o que vai acontecer entre uma empresa e um cliente. e hoje eu fico muito feliz de saber que eles são praticamente, representam 99% de todos os business que estão na API de WhatsApp Business Platform. E qual é o papel desses BSPs, desses parceiros, na construção de uma experiência conversacional? Quando nós começamos, quando a API de WhatsApp Business foi ao mercado, a gente viu uma adoção muito rápida nos casos de pós-venda, o que a gente chamou de conversational care. e a proposta de valor naquele momento econômica era simples. Você otimiza um custo de contact center. Então, um atendente num call center consegue responder ou atender um cliente por vez, uma conversa por WhatsApp, uma parte pode ser resolvida por um bot, e um agente humano consegue responder cinco ou seis conversas simultaneamente. Então, a proposta de valor era muito clara. Eficiência de custos. O que a gente vê ao longo do tempo é que o uso de WhatsApp, que começou no final da jornada, hoje está praticamente na cadeia inteira. Desde casos de marketing, como o Sabione colocou bem aqui, casos de venda e também de pós-venda. Então, os nossos parceiros construíram essa evolução da adoção de WhatsApp junto com a meta e eles têm a experiência para fazer com que essa jornada toda seja aplicada para a empresa de vocês. E o que eu acho bastante interessante aqui do nosso ecossistema de parceiros é que nós aprendemos isso junto, com os parceiros, com os clientes que estão aqui com a gente desde o começo, que a gente ouviu um pouco aqui. Mas o que a gente antes chamava conversational care, depois, quando a gente viu uma intensificação dos casos de comércio, a gente chamou conversational commerce. Hoje, a gente fala aqui que é conversational everything. É conversar em toda a jornada do cliente. E nós estamos falando aqui de experiências. A chave para uma conversa de sucesso ou para a gente entender o WhatsApp, o resultado de WhatsApp dentro dos objetivos de negócio das empresas é proporcionar uma boa experiência. E um papel bastante importante dos parceiros nessa jornada é conectar a experiência de WhatsApp com toda a inteligência e os processos disponíveis na empresa. Através de conexão com o CRM, monitoramento de estoque, sistemas de abertura de tickets. Então, quanto mais a experiência está conectada com a inteligência da empresa, mais isso vai satisfazer os seus clientes e impactar os seus resultados de negócio. E eu fico muito feliz de olhar essa página com os nossos parceiros aqui. Convido todos vocês, aqui depois do nosso painel, a conversar com eles ali no lounge, entender um pouco o processo, as características de cada um e dar o primeiro passo. E eu queria, antes de a gente entrar aqui no nosso próximo painel, eu queria deixar aqui uma frase onde o CEO do Uber, conversando com a nossa COO, colocou isso no nosso evento que a gente teve global no começo do ano, que é, as mensagens, elas estão deixando de ser uma coisa simplesmente para encantar os clientes, mas hoje elas são uma expectativa. o que antes era um diferencial competitivo, agora não é mais. E o conselho que ele tem para as empresas fazerem isso é apressem-se, vão rápido a isso. Então, antes de, o que eu queria, antes de me agradecer aqui, eu queria chamar clientes e parceiros para compartilharem um pouco da jornada com você. Então, eu queria chamar aqui para vir no palco a Bárbara Gurgião, diretora comercial da Cinti, o Daniel Asaf, líder de CRM da Globoplay, e o Ricardo Dalolio, Head de Growth do iFood. Obrigada, pessoal. Está ligado aqui? Vocês estão me ouvindo? Boa. Obrigada. Obrigado vocês. Obrigado por compartilhar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.